Ai, eu sei! Nem nesse ainda. Chocolate. Olha o dente dela, que bonito. Ela vai dar tchau assim. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu estou aqui com o meu pai. Oi. E hoje a gente vai gravar o vídeo que vai ser Quem é certo é o meu nome alemão? Cole! Então, gente, aqui a gente tem um monte de coisas gostosas na mesa, que é suco de chocolate, sorvete, bisqueito, chiclete, bolinho, sobremesa, amendoim, brigadeiro, doce e pirulito. Gente, a mamãe vai mostrar uma palavra em alemão e nós vamos tentar adivinhar qual alimento é essa palavra. E daí nós vamos escrever aqui em português o nome do alimento. A papo, gente, minha avó sabe falar muito alemão. Ela tem tantas coisas que alemão. A minha babacida, gente, ela sabe falar muito bem em alemão. Então, se ela sabe, eu sei falar também. É que eu sou filho dela. Tu nasce na barriga dela? Claro. Mas eu acho que tu não sabe. Então, chega de papo e vamos para a brincadeira. Vamos! A primeira palavrinha é... Ai, tô com medo! Ergenus. Ergenus. Eu coloquei brigadeiro. Erraram todos os dois. Erramos? E tu colocou... Brigadé-general. Ah, brigadeiro e general. Acertaram todos os dois. Acertaram todos os dois. Eis. Eis. Todos os dois errados. Erramos. Ah, um... Platinho de cheio. Platinho. Oh, veja. Platinho. Eu também. Vamos lá? Errado todos os dois. Não acredito. Amendoim. Amendoim. Skone. 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 Sklete. Errado. É um monte de sorvete. Ah, não acredito que tu é regano. Eu não sou um monte de sorvete. Mas não é? Cango. Mimim. Skalgon. Errado. Erramos. Não acredito. Ai, ai, ai. Ai, eu sei. Nem, nem sempre. Chocolate. É chocolate. Chocolate. Acertado. Lutcher. Lutcher. Erraram. Tô ligando. O que é que eu tinha colocado? Biscoito! Na-xi-ti-xi Na-xi-xi Na-xi-xi Erraram, o Chico aí se tinha achado Nada é biscoito? Ai, eu sei! Su-si-glete 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 Eu vou acertar a vaca só Su-si-glete Pode Erraram Pessoal, agora vai ser a segunda rodada E nós vamos facilitar A mamãe vai dar a dica do que é a palavra Porque tá muito difícil Su-si-glete A dica é A Isis gosta muito Ai, eu sei, eu sei Não, é outra coisa Não, é outra coisa Erraram Gostaram muito de sorvete Gostaram muito de sorvete Erraram Ah, então vai, a segunda chance Segunda chance dessa Segunda chance pra escrever essa Vai Música Ela acertou Porque eu falei que isso daqui era doce Não é bala Eu falei três vezes Trapassar sim Tá trapassando Isso aqui é bala A gente come isso mais no verão Música Eu não vencei o grande dia Acertaram Tá aqui Tem que dividir Pega uma colher lamagina Música Blutcher Seja boa da dica É o que eu menos gosto nessa mesa Música Ah 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 Acertaram Piorito Eu também não gosto Pode pegar pra ti Mas papai, vai ter que comer agora Se tu acertou Então me dá aqui Deixa eu morder um pedaço Mordei Não 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 quer Calgume Calgume Se demora pra comer Mas sai o gosto rápido Música Papai acertou Eu também quero comer outra riqueira Eu também quero comer outra riqueira Dá um problema Você comeu o doce O fine tudinho Não deu nenhum Mãe, tá faltando chiclete aqui? Eu tomei um É verdade Plátia 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 Safari 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 Que que é Safari? Tá, deu dicas Papai acertou Tá, eu acerto e ela come na minha frente Por que Safari, pessoal? Porque a nossa bolacha É da África Anemais Anemais Eu vou mostrar pro pessoal os anemais O srg oure Escone 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 O que? É fofo Ah Eu sou fofo Os dois erraram O que que é fofo? O bolo? Não A mentira Mas eu falei bolinho no começo Bolinho Não existe, é bolinho Mas a gente acertou Mais scone é bolinho Bolo em alemão não é essa palavra Essa palavra em alemão é bolinho Soft Videira O que é videira? Eu não sei É onde nasce a uva Não, não vale Não, não valeu isso aí Eu também não gosto Pode tomar suco com chiclete, né gente? Não, só voltou a falar Gente, eu tô nasce como chiclete Tomando suco ao mesmo tempo Nasce Nasce Quem acertar come tudo Quem acertar vai levar tudo Quem perder não leva nada Não, eu errei, eu errei Eu errei Boa palavra agora Aceitaram Ela errou, tá? Pessoal, eu vou contar um segredo pra vocês Sempre que é vídeo de comida A Isis nunca quer dar tchau pra vocês Porque ela quer ficar comendo Olha o dente dela, que bonito Ela vai dar tchau assim Dá um sorrisinho Então o beijo só foi Espero que vocês tenham gostado E me sigam no Instagram Flor de menina Isis Tchau, tchau E se inscrever no canal E vamos lá, rapidinho Entra lá no canal Da família Flor de menina E se inscreve, hein? Beijão pra vocês Tchau, pessoal Tchau Gente, sempre quando é vídeo de comida É daqui a pouco Eu vou dar muito vídeo Tchau 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 Tchau